Campeonato Acreano Sub-15 O Recriança não tomou conhecimento do Rio Branco e apresentou ao goleiro o seu ataque O Rio Branco só conseguia parar o ataque com falta Aquela falta batida com carinho que a zaga não acredita e o artilheiro aparece só para finalizar O gol, 1 a 0 Recriança O goleiro se esforçava para defender O técnico Richard, preocupado O técnico Richard pensava o que fazer para conseguir parar o ataque do Recriança Enquanto as mudanças não aconteciam o Recriança fazia o seu segundo gol 2 a 0 Aquela falta que a torcida pede pênalti Mas a falta foi fora da área No segundo tempo a zaga bobeou perdeu a bola que resultou em um golaço Que o presidente do Recriança, Mimir reverenciou o gol do atleta Dançando O Rio Branco fez 4 mudanças para tentar resolver o problema Pelo menos entrou intimidando Começa a bola na trave Bate a falta na área O zagueiro tira a bola com o braço Pênalti Final de jogo Recriança 3 Rio Branco 1